Então é isso aí meu povo, já deixa aquele like, se ainda não for inscrito aqui no nosso canal, dá essa moralzinha aí pra gente, excelente domingão aí a todos, se vocês gostaram do vídeo, deixe também seu comentário, gostar é difícil gostar né gente, é difícil né, é um vídeo informativo, mas gostar desse tipo de notícia, dessas coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo é complicado. Gostar desse tipo de coisa né, ainda mais a gente ver tudo que está acontecendo e saber que tem gente, apoiamos, saber que tem gente que está no comando do Brasil, está ali ó, a pessoa que tem os pauzinhos, é aquela pessoa que mexe os pauzinhos ali, está aí a favor de atrocidade, você imagina o que eles seriam a favor aí contra nós, nós que somos o pessoal do outro lado né, Aprovariam a mesma coisa gente, eles aprovariam o mesmo contra nós, eu não tenho coragem de desejar esse tipo de coisa pra qualquer inimigo, não dá pra desejar, às vezes uma pessoa fala, mas é da boca pra fora né, na hora assim é difícil, ter aquilo ali na sua consciência né, Então, saber que você desejou aquilo ali pra alguém é complicado, é difícil, não dá não.